O sentimento é de gratidão. Na fila, um misto de ansiedade com alegria. Eu estou feliz demais, demais. De noite eu levanto sonhando. Em receber a vacina? Em receber essa vacina. Hoje chegou o dia? Se Deus quiser, chegou o dia e a hora. Mas foi dona Adelaide, aos 95 anos de idade, a primeira idosa fora de um abrigo em Aparecida de Goiânia, a receber a vacina contra o coronavírus. Esperou cinco horas na fila, ao lado do filho. E só tinha a agradecer. Chegamos aí na forma primeira, né? Cheguei às cinco e meia. Aí esperando até agora, mas vacinou. Fico muito contente. Tá contente de ter vacinado? Não tenho. Tá contente? Sim. Tá, né? É, tá. Tô contente. Graças a Deus. A vacinação está sendo realizada aqui na cidade administrativa em Aparecida de Goiânia em sistema drive-thru para profissionais da área da saúde, na linha de frente e também para idosos acima dos 85 anos. O atendimento é das oito horas da manhã às oito horas da noite e não precisa agendamento. Agora está sendo estendida a vacinação para ampliando aí para idosos acima de 85 anos e também para os profissionais que não conseguiram se vacinar no primeiro momento em seu próprio local de trabalho. Ressaltamos que são profissionais que estão na assistência. Áreas administrativas e de gestão não serão contemplados nesse momento. A vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia começou no dia 20 de janeiro. Mais de 6.500 pessoas já foram imunizadas. A maioria profissionais da saúde que atuam diretamente no tratamento de pacientes com coronavírus. Hoje, a cidade tem cerca de 5 mil doses da vacina AstraZeneca de Oxford. Quem tomou a primeira dose agora tem que receber o reforço a daqui três meses. Por isso, continuar com os cuidados como máscara, álcool em gel e distanciamento social ainda são fundamentais. Por enquanto, ainda continua o castigo, né? Tem que esperar fazer efeito. É, tem que esperar. Para poder imunizar o quanto antes os grupos de risco prioritários, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é ampliar a vacinação para outros pontos a partir de amanhã. Nós estaremos ampliando aí, então serão dois drives em funcionamento e três unidades básicas de saúde. Nas unidades básicas, o atendimento vai ser por agendamento, no mesmo aplicativo que faz ali o agendamento do teste de Covid. Já nos drives, o atendimento vai ser por livre demanda. Tudo que essas pessoas e nós queremos é deixar para trás, em breve, lembranças de dias tão difíceis. O olhar agora é no futuro. Um futuro de vida longa e abraços calorosos. Não é fácil você ter uma idade dessa e os bisnetinhos gostar da gente, entendeu? Quando chega lá tudo é bis pra aqui, bis pra com lá. Aí eu fico emocionado, eu fico emocionado comigo. Tá fazendo falta? É? Ixi, eu tô aveixado que acaba essa pandemia, manda eu abraçar eles tudo assim. E se Deus quiser, Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. Tchau. Tchau.